Bom, vamos aos destaques então sobre Petrobras. Com resultado forte, o EBITDA alcançou R$ 99,3 bilhões e um fluxo de caixa livre de R$ 63 bilhões. Em mais um trimestre, com petróleo Brent em níveis elevados e maior volume de venda de derivados. Com isso, a empresa anunciou a distribuição de R$ 87,8 bilhões em dividendos, equivalente a R$ 6,70 por ação, um rendimento impressionante de 20% no trimestre. Na mesma linha, a Usiminas reportou receita de R$ 8,5 bilhões, avanço de 9% no trimestre e 11% em um ano. Apesar do baixo volume de vendas de aço, que somou 1,1 milhão de toneladas, os reajustes nos contratos de maquinário e automotivo foram suficientes para segurar o crescimento no trimestre. O EBITDA foi de R$ 1,9 bilhão, crescimento de 24% no trimestre e queda de 62% em um ano. Já o lucro caiu 16% no trimestre para R$ 1,1 bilhão. E a Vale oficializou o acordo de venda da CSP, companhia siderúrgica de PSEM, por R$ 2,2 bilhões para ArcelorMittal. A transação reforça a estratégia da Vale de simplificar o seu portfólio e focar nas suas principais linhas de negócio. A Itaúsa também informou que seu conselho aprovou a quinta emissão de debêntures no valor de R$ 3,5 bilhões em duas séries. A primeira de R$ 2,5 bilhões e a segunda de R$ 1 bilhão. Os juros serão a taxa DI mais 1,12% e o prazo é de três anos. No início do mês, a Itaúsa comprou 10% do capital da CCR e a debênture será usada para financiar esta compra e também reforçar o caixa da Itaúsa. Por fim, há quatro meses, a Renner criou um fundo de Corporate Venture Capital. Gostou do inglês, Caio? Estava falando do meu inglês? A RX Ventures para investir R$ 155 milhões em startups. Agora a companhia aportou sua primeira startup, que é a Lockstore, especializada no desenvolvimento de softwares logísticos. Após a aquisição da Wello Tecnologia, este novo passo da Renner reforça o compromisso dela de investir em logística. Estes foram os destaques da newsletter Genial Bom Dia. E você já sabe, se não é inscrito, segue o link no chat.